Olá, meu irmão, bom dia! Hoje, terça-feira, dia 22 de 12, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de frações algérias. Então, vamos ver a lição, subtração, multiplicação e divisão que já foram as quatro operações trabalhadas durante os nossos exames. 15x sobre 40 mais 15x sobre 40 Esse é o exemplo 1 3y sobre k, menos 5y sobre k, mais 2y sobre k. Terceiro, 5x sobre 9x na segunda, vezes 12x na segunda, sobre 2xa. 4y, 5y sobre 10y, dividindo por menos 12y. 12, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 19, 20, 20, 21, 21,23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 27, 29, 30, 29, 30, 30, 40, 21, 3A sobre 16X, menos 5A elevado a 2, sobre 8X é 5A. Então eu tenho aí, primeiro para vocês começarem, 1, 2, 3, 4 e 5. O primeiro, veja que os denominadores são iguais. Então eu não vou precisar fazer nem o C. Conserva o denominador e trabalha só com o numerador. Pode ser que precise empatorar, sim, talvez não, simplificar. 2. Denominador também igual, conserva o seu denominador e trabalha só com os numeradores. 3. Eu tenho multiplicação, onde eu não preciso tirar o MMC. Vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. 4. Divisão, eu aplico a regra da minha multiplicação. Repete a primeira e multiplica pelo invés da segunda. E as 5, menos, com denominadores diferentes, eu preciso tirar o MMC das leituras e dos números. Então vocês vão tentar fazer agora sozinhos, antes de eu colocar o resultado, para a gente começar essas 5 questões. Só para começar. E aí E aí Amém. Amém. Vamos para a nossa primeira diversão. A primeira é bem simples. Repete. Vamos repetir o denominador. E é 40. E vamos trabalhar para o lado de cima. Como é X e X, eu posso somar. Porque na adição e na subtração, eu só posso somar se as partes literais forem exatamente iguais. Tanto letras quanto expoentes das letras. 15 eu posso somar com 5X, que dá 20X. Posso simplificar e posso dividir 1 por 2, que dá 1X. E 4 por 2, que dá 2A. Porque aqui eu não preciso colocar 1. Não é isso? Mas eu posso botar 1 meio, X sobre A. Mas eu não vou colocar 1, porque nós já estamos no oitavo ano. Então a gente não precisa colocar o 1 para representar a letra X. Certo? Então está aí a resposta do primeiro. O segundo. Conselho ao K, que é o denominador. Vou utilizar a regra de sinais. 3 menos 5, que eu vou ter menos 2. Menos 2 com mais 2, vou ter 0Y. Então isso aí não vai existir. Certo? O Y não vai desaparecer. Então vamos para a questão de número 1. 3. Multiplica normal. 5 vezes 12. 60. A parte literal, se tiver igual, eu somo. 1X aqui, com 2 da 2 fica 3. E só tenho isso. 9 vezes 2. 10. X, A, B e Y. Agora eu vou simplificar tanto os números, quanto as letras. Não posso simplificar só os números e deixar as letras de lado. Quando eu vou simplificar letra, eu uso a regra da divisão. Repete a base e diminui os exponentes. Então vamos lá. 60 eu posso dividir por 2. Mas eu posso dividir também por 6. É isso. Se eu dividir 60 por 6, dá 10. Se eu dividir 18 por 6, dá 2. Eu não posso simplificar mais. X até o 3. Como é divisão, é menos. 3 vezes 1, fica 2. Porque aqui é maior. Se é maior, eu vou ficar em cima. O A está embaixo. Não dá para mexer. O Y aqui tem 1. 1 menos 2. 1 menos 2, menos 1. Eu posso colocar aqui. Y elevado a menos 1. Agora o exemplo 4. Repete a primeira. E multiplica pelo inverso. 4. N. 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 K. Sobre 12. N. N. K. 5 vezes 4. O negativo 1. Menos 1. 10 vezes 12. N. N aqui. Com N aqui. Toma N. em cima. O N. K. Liste. N por N. Em cima. K. K. 0 por 0, coda. Então, eu dividi 1 por 2. D в 2. 2 dá 1. Depois eu tiro 1. E 12, 2 dá 6. m é um quadrado, só tem 1 m tem 1, menos 2 que é menos 1, mas está aí embaixo que é maior, e k, por k, por e esse 1, que eu não preciso colocar coloquei para vocês verem certo? mas eu não preciso coloquei, como tenho aí até o número 4 vamos para o número 5, que eu tenho que virar o meu círculo que eu tenho que virar o meu círculo então, vamos lá 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 tira o número 7 vamos tira o número 1 primeiro dos números 16 e 8 O 2 dá 8, dá 4, o 2 dá 1, dá 2, o 2 dá 1, dá 1, dá 2, o 2 dá 1, dá 1. E o mc de x e x à segunda, começa com o x que está 1, dá x, né, e diminui o x, x vezes x, x à segunda, então o mc da segunda é 6, x à segunda, e eu vou fazer 3 cantinhas, 16x à segunda, divide pelo baixo, vezes 16x, vezes 16x, 16x à 1, 2 menos 1, dá só 1x, é isso, só 1x, vezes 3a, 3a, vezes x à segunda, 3a, x, então eu tenho 16x à segunda, para dividir por 8x à segunda, se é igual, corta, 16 dividido para 8, 2, então 2 vezes 5, 10, e a letra repete. Agora eu vou somar a x com a x à segunda? Não, porque as partidas inteirais são diferentes, então terminou aí. A nossa questão de número 5, e vamos agora para a questão de número 6. 5, e vamos agora para a questão de número 6. 6, menos 2x à terceira, sobre 10 a, a quarta, x, mais 8, a quinta, sobre 10 a, a terceira, x, mais 8, a quinta, sobre 10 a, a terceira, x. 20, 10 e 30 depois as leitas 20, 10 e 30 20, 10 e 30 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 e 30 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 30 1, 2, 3, 5, 7, 10 e 30 1, 2, 3, 5, 7, 10 e 30 por 3, dá 5, dá 5, dá 5 por 5, 1, 1, 1 2 vezes 2, 4 4 vezes 3, 12 12 vezes 5, 60 e agora vocês já fizeram a quarta e a terceira então o maior, vocês sabem que é o anul o x e o y também vai entrar só tem eles então agora vocês vão dividir e multiplicar dividir e multiplicar divide pelo de baixo multiplica pelo de cima e aí 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 e vamos agora terminar 60 vou colocar aqui embaixo bem direitinho para a gente não se perder limite a 60 dividido para 23 4 menos um a a terceira xy tudo isso tudo isso vezes 5 x a 3 vezes 5 15 tem 3 mais 2 a coma 5 tem 2x e o y e o y repete mede agora eu tenho 60 a quarta xy sobre 10 a quarta x 60 a quarta é igual x é igual 2y 6y vezes 2 é 6y 6y 6 vezes 2 12 repete o y o x e o a a terceira 60 a quarta x a quarta x dividido por 30 a terceira e a 6 dividido para 3 2 4 aqui a 3 e aqui a um a y é igual a 4 sobra x 2x 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 8x 16 tem um a com 5x e o x repete 4 literais diferentes terminou aqui a expressão de número 6 vamos para a expressão de número 7 7 a número 7 a gente vai trabalhar com o mc e com o mbc na 7 você vai fazer o mc e o mbc 80x ao quadrado x e 150x a tecida e já na questão de número 7 vou fazer a questão 7 agora e a 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 y a 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